Temos um jogo na quarta-feira, temos uma viagem, temos outro jogo no sábado, não temos tempo de treinar. Na primeira parte mostramos que com esta temperatura aguentámos, foi a Bá mais habituada a esta temperatura na segunda parte, carregou, colocou mais gente na frente e criou-nos dificuldades, é verdade. Acima de tudo há que realçar a atitude guerreira que os nossos jogadores tiveram, porque foram guerreiros difícil com esta temperatura, com o desgaste que eu falei anteriormente, a verdade é que fica esse gostinho amargo, mas há que salientar o trabalho que eles fizeram, porque foram incansáveis. Você citou a situação da temperatura, realmente hoje a temperatura foi normal para o padrão mato-grossense, mas atípica para nós de Goiânia, hoje chegou a bater a casa dos 40 graus. Esse clima, essa temperatura, influenciou diretamente no rendimento dos atletas hoje? Sim, notou-se na segunda parte. Notou-se na segunda parte. O somatório da temperatura de um jogo na quarta-feira, que tivemos muito desgaste na quarta-feira, com a viagem que tivemos, é óbvio que teve a sua influência, mas a verdade é que unimos, demos as mãos, pena foi sofrer um golo logo a abrir a segunda parte, porque eu acho que com a nossa consistência defensiva, poderíamos, mesmo assim, poderíamos ter aguentado a vantagem. Pena foi, e lá está, como disseste muito bem, fica este gostinho amargo. Em um determinado momento a gente percebeu o Palácio já desgastado, o Magno acabou saindo ali sentindo algum problema físico, e aí você entra com o Sander e mantém uma formação com dois laterais. Naquele momento ali, sob a sua ótica, o que você tentou fazer, tendo dois jogadores que atuam na mesma posição? O Sander pode fazer as duas posições. O Sander é um jogador rápido, é um jogador muito vertical, é um jogador que tem este espírito guerreiro que o jogo estava a pedir, que sabia que também podia contar com o Sander, face às bolas longas e aos cruzamentos que estavam a fazer, o que o Iaba estava a fazer, o Sander no jogo aéreo também domina relativamente fácil o jogo aéreo, era uma ajuda, e sabia que nas saídas de bola o Sander podia nos dar alguma profundidade e velocidade naquele flanco. Por isso, o facto de ter lançado o Sander. Dois jogos, quatro pontos, momentaneamente fora da zona de rebaixamento, e um adversário envolvido em final de Libertadores. Mais uma vez o Goiás sai para jogar fora de casa. Como é que o Goiás pode aproveitar essas situações, esses momentos dos adversários para poder conquistar os pontos? É verdade, é mais uma sida, jogo fora de casa, mais uma viagem. Nós temos a focar naquilo que temos que fazer, e o que temos que fazer neste momento é recuperar os nossos jogadores o melhor possível, e definir uma estratégia para aquilo que vai ser o próximo jogo, e continuar a ser competitivo como temos vindo a ser, porque só desta forma é que podemos somar pontos à nossa caminhada. Mister, quer acrescentar mais alguma coisa aí na entrevista? Não, deixar também uma palavra à torcida, porque tiveram presentes, apoiaram, fizeram-se ouvir. Dei uma palavra para eles também de agradecimento, porque mais uma vez mostraram que estão do nosso lado, e nós precisamos do apoio deles. Tá certo, fim da entrevista, obrigado. Beleza, obrigado então. Aí Armando Evangelista, momento Vendazio de Goiás para todo o Brasil. Se ouviu aí só perguntas de Gustavo Ramos, porque a Bandiris Goiânia é a única emissora...